Fala, família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à Correção do Quispo. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de concurso público e se você é aquele aluno que ficou boladão com essa questão, vem comigo que essa correção com certeza é para você. Então, família, você já sabe, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e olho na tela. Correção do Quis, associações lógicas, FUN Saúde, repete aí na sua casa, pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Aqui ó, juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Alguns recadinhos antes de começarmos aí a correção do Quispo. Vamos lá! Primeiro, primeiro recadinho, caso você ainda não esteja inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho, ativando. Sempre que rolar um conteúdo aqui no canal, vai chegar um aviso pra você. Legal? Esse é o primeiro recadinho. E o segundo recadinho é para os marinheiros de primeira viagem, né? Os marinheiros aí de primeira viagem. Quer ficar por dentro de toda a programação do Matemática pra Passar? Quer ficar por dentro? Siga-nos nas nossas redes sociais. Quer ficar por dentro? Siga-nos nas nossas redes sociais. E o terceiro e último recadinho, pra gente já sapecar a questão, você pediu, nós atendemos, tá? Lançamos o curso específico para FUN Saúde. Legal? Lançamos um curso específico para FUN Saúde. No final da correção, a gente vai trocar uma ideia. Beleza? Agora, tudo lindo, zero trauma. Caneta e papel na mão. Vamos lá, pra cima deles. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui no probleminha é aplicar a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50 ou o método das marcações. Com as marcações, com o método dos 50, você já sabe o que o probleminha está pedindo. Beleza? Então, vamos lá. Três técnicos, aqui, ó. Amanda, Beatriz e Cássio, trabalham no banco. Um deles no complexo computacional, outro na administração e outro no sistema financeiro, não respectivamente. A praça de lotação é São Paulo, Rio de Janeiro ou Porto Alegre. Sabe-se que Cássio trabalha no sistema financeiro. O que está lotado em São Paulo trabalha na administração. Amanda, não está lotado em Porto Alegre e não trabalha na administração. É verdade que quem está lotado em São Paulo e quem trabalha no complexo computacional são respectivamente. Então, vamos lá. Lá no teu edital, está escrito assim, ó. Relações arbitrárias entre pessoas, lugares. Aqui no Matemática para Passar, nós patenteamos, né? Essa parte do seu edital, nós patenteamos aqui como associações lógicas. Mas é a mesma coisa. Por que tem esse nome, associações lógicas? Porque é justamente isso que vai acontecer no probleminha. Vai rolar ali uma associação. Geralmente é uma associação entre pessoas e alguma coisa. Pode ser pessoas com lugares, pessoas com trabalho, com profissões. Enfim, vai rolar uma associação entre pessoas e alguma coisa. Aí você pode até interpretar, que é o que a maioria dos alunos fazem. Eles interpretam essa questão. Mas devido à quantidade de informações, se você não for fera em interpretação, cara, você vai errar. Por quê? Você vai deixar escapar uma informação e, de repente, essa informação que você deixou passar, ela é crucial para você matar o problema. Então, qual é o bizu para quebrar essas questões de associações lógicas? De relações arbitrárias? É montar uma tabelinha. Aí eu já estou levando para a matemática. Eu vou montar uma tabelinha. Vou montar ali uma tabelinha. Como se fosse uma matriz. Eu vou cruzar a informação de linha com coluna. Vou aplicar ali a ideia de uma matriz. E tudo que for falado no texto do probleminha, eu vou sinalizando na tabela. Aí não tem como eu me perder. Então, a tabelinha, primeiro, é para organizar. E também para eu não me perder. Porque tudo que for falado no problema, no texto, eu vou marcando ali na tabela. Beleza? Então, esse probleminha de associações lógicas, qual é o bizu? É a gente montar uma tabela. Então, vamos lá. Primeira coluna, eu vou colocar o nome das pessoas. Está aqui. Amanda, Beatriz e Cássio. O nome das pessoas. Aí eu vou associar essas pessoas com o quê? Com trabalho no banco. Uma trabalha no complexo computacional. A outra trabalha na administração. E a outra trabalha no sistema financeiro. E também vou associar, vou relacionar essas pessoas com a praça de lotação. Com os lugares onde elas trabalham. Uma trabalha em São Paulo. A outra no Rio de Janeiro. E a outra em Porto Alegre. Então, está aqui a minha tabela. Vai ficar um pouquinho torto. Mas faz parte, né? Na prova, você não pode ficar enfeitando. Então, a primeira coisa que você vai fazer aqui é montar essa tabelinha. Por quê? Com a tabela, você consegue organizar as informações. Você consegue dar uma organizada nas informações. E, consequentemente, você não se perde no problema. Porque tudo que for falado, você vai marcar aqui na tabela. Legal? Então, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Primeira informação. Cássio trabalha na segurança do sistema financeiro. Então, eu vou confirmar essa afirmação aqui na tabela. Cássio, sistema financeiro. Ok. Para confirmar, você marca o ok. Ok. Cássio trabalha no sistema financeiro. Aí, entra o método MPP. Qual é o bizu? Sempre que você marcar o ok, você tem que cancelar a linha e a coluna da parte da tabela que você está desenrolando ali. Você está desenrolando ali a parte do trabalho. Então, você vai eliminar a linha e a coluna do trabalho. Você não pode passar para os lugares. Então, Cássio, sistema financeiro. Marcou, eliminou. Aí, você tem que eliminar a linha e a coluna, tá? Porque nesse tipo de probleminha não acumula. Então, sempre que você marcar o ok, cara, linha e coluna. Só que eu vou eliminar a linha e coluna só da parte do trabalho, que é a parte ali que eu estou analisando. Eu não posso eliminar a parte dos lugares. Beleza? Vamos lá. Seguindo aqui com a vida. Segunda informação. O que está lotado em São Paulo, trabalha na administração. Pô, com certeza esse cara aí, né, essa pessoa não é o Cássio. Porque o Cássio trabalha no sistema financeiro. Então, o Cássio, ele não está em São Paulo. Ele não está lotado em São Paulo. Por quê? Porque o Cássio trabalha com o sistema financeiro. E a pessoa que está em São Paulo trabalha com a administração. Então, eu tenho que cancelar. Eu tenho que cancelar essa correlação. Eu tenho que cancelar aquilo ali. Cássio não está em São Paulo. Vamos lá. Tem mais uma informação aqui. Amanda não está em Porto Alegre e não trabalha com a administração. Tem que marcar tudo na tabela. Amanda não está em Porto Alegre. Eu vou correlacionar ali agora os lugares. Amanda não está em Porto Alegre. Legal. Marquei o x ali. E não trabalha com a administração. Bom, olhando aqui a tabela, por eliminação, a gente já sabe qual é o trabalho da Amanda. Se ela não trabalha no financeiro e ela não trabalha na administração, o que sobrou para ela? O complexo computacional. Então, a Amanda trabalha no complexo computacional. Ok. Eu tenho que sinalizar essa informação. Tenho que confirmar essa informação na tabela. Só que quando eu marco o ok, eu elimino o quê? Linha e coluna. Então, eu vou eliminar aqui a linha e a coluna. Aí, quando você vai eliminando linha e coluna, você vai descobrindo os outros. Olha o que sobrou aqui para a Beatriz. Administração. Então, eu tenho que confirmar. Beatriz trabalha com a administração. Ok. Aí, uma coisa puxa a outra. Isso que é legal. Parece que a tabela não vai fechar. Você fica nervoso, né? Fica meio confuso e parece que a tabela não vai fechar. É só você ter calma. Olha aqui. Olha essa informação aqui. O que está lotado em São Paulo, trabalha na administração. Pô, quem trabalha na administração com a administração é a Beatriz. Então, com certeza, a Beatriz está em São Paulo. Ok. Confirmei ali a informação. Ok. Só que quando eu marco o ok, o que eu tenho que fazer? Eliminar linha e coluna. Então, vou eliminar aqui linha e coluna. Então, tudo tem técnica. Matemática, sim. É o que eu vivo falando aqui nas aulas. Um aluno sem macete é igual a um leão sem dente na savana. Claro que isso daí eu faço em segundos. Mas eu estou aqui indo passo a passo para você que não sabe. Estou te mostrando ali no passo a passo. Mas depois que você pega a manha, fazendo ali vários exercícios, cara, isso daí você mata rapidinho. Aí, vamos lá. O que sobrou para a Amanda? Vai aparecendo buracos na tabela. A Amanda não está em São Paulo nem em Porto Alegre. Então, ela só pode estar no Rio. Ok. Linha e coluna. Marcou ok. Linha e coluna. Consequentemente, o que sobrou para o Cássio? Porto Alegre. Então, família, olha como a tabela me ajuda. Amanda. O que eu posso falar da Amanda? Ela está no complexo e ela mora no Rio. O que eu posso falar da Beatriz? Ela trabalha com a administração e está em São Paulo. O que eu posso falar do Cássio? Ele trabalha no sistema financeiro e ele está em Porto Alegre. Agora, tem como eu responder a questão. Quem está em São Paulo? Você vai olhar aqui. Quem é a pessoa que está em São Paulo? A pessoa que está em São Paulo é a Beatriz. Vou chamar de Bia. E quem trabalha no complexo computacional? Quem trabalha no complexo computacional é a Amanda. Então, como é respectivamente, a resposta teria que ser Bia e Amanda. Olhando aqui, seria a letra D. Beatriz e Amanda, respectivamente. Então, família, é isso aí. Corrigimos aqui o que quis. Agora, eu quero falar com você, que está se preparando para o concurso da FUNSAúde e está perdidão aí no baile. Está aqui a oportunidade para você sair das trevas. É o nosso curso específico para a FUNSAúde. Indo direto ao ponto. O que nós oferecemos nesse curso? Vamos lá. Oferecemos o módulo de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da Tieteteca. O módulo de raciocínio lógico, obviamente de acordo com o seu edital, com foco na banca FGV. E oferecemos também o suporte ao aluno. O que seria o suporte ao aluno? É para você tirar suas dúvidas. Caso você tenha alguma dúvida, abaixo de cada aula tem um campo para você enviar. Você envia ali a dúvida e nós respondemos. Beleza? Se parássemos aqui, já seria sensacional. Um dos melhores cursos aí do Brasil para a FUNSAúde. Só que fomos além. Esse curso, ele está com três bônus. Quais seriam esses bônus? Eu até anotei aqui. Você vai levar um e-book de raciocínio lógico, com questões comentadas. Você vai levar um sexe. O que seria um sexe? Um curso de exercícios com foco na banca FGV. E o terceiro bônus é incalculável, porque ao invés de seis meses, dobramos o prazo do seu curso. Você terá um ano de acesso. É o dobro. Ao invés de seis, nós colocamos um ano. Então, para você fazer parte do grupo dos 5%, que é o nosso conteúdo pago, hoje, seu curso sairia, né? Se somássemos tudo o que nós oferecemos, seu curso sairia, anotei aqui, por R$ 1.038. Só que, hoje, você está levando esse curso com mega desconto. Você vai levar tudo isso por apenas R$ 12,22,79 ou R$ 227,00 à vista. Então, já está com mega desconto. E essa é a oportunidade para você sair das trevas. Ficou interessado? Ficou interessado? Manda uma mensagem aí para o WhatsApp do Júnior. Eu quero FUN Saúde. Está interessado? Manda essa mensagem. Manda essa mensagem para esse número aqui de WhatsApp. 021-9702-99443. Manda essa mensagem para a gente. Gente, eu quero FUN Saúde, que vamos enviar o link para você adquirir o curso agora mesmo. Ele está colocando aí no chat. Mas, de repente, você está com vergonha, quer perguntar alguma coisa, né? Vai lá no privado, que ele vai te esclarecer. Tá legal? O Júnior vai tirar todas as suas dúvidas. E aqui eu sempre deixo as minhas redes sociais. Caso você queira trocar uma ideia comigo, queira perguntar alguma coisa, vai lá, que a gente troca uma ideia. Beleza? Legal? Então, é isso aí, família. Siga-nos nas nossas redes sociais. Entre para o grupo VIP da FUN Saúde. O Júnior vai fazer aí, vai colocar aí o grupo para você entrar. Porque semana que vem, a gente vai começar a fazer algumas aulas específicas para esse concurso. E nesse grupo VIP, a gente disponibiliza o resumo das aulas. A gente troca uma ideia. Então, recomendo aí uma recomendação, né? Para você, entre para o grupo VIP da FUN Saúde. Ele está colocando aí para você o link do grupo. Então, não deixe de entrar. E é isso aí. Vamos juntos rumo à sua aprovação. Você pediu, nós atendemos. Está aí o curso. Agora é com você. E lembre-se, não existe falta de tempo. Existe falta de prioridade. Quando o aluno compra o curso, ele se depara ali com aquela quantidade de aulas. E, cara, já começa a inventar um monte de desculpas. Cara, se você separar duas horinhas aí para estudar. Umas duas horinhas aí para estudar do seu dia. E, cara, maratonar aí uns três, quatro vídeos. Você fecha esse conteúdo tranquilamente. Você fecha esse conteúdo aí tranquilamente. Legal? Então, é isso aí. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Forte abraço. Valeu!